Olá pra você que acompanha o Portão Norte de Notícias. Vamos para alguns destaques policiais aqui de Manaus. Um homem de 20 anos, mais conhecido como Janderson Chagas, foi preso por ter estuprado uma criança de 8 anos. E policiais prenderam também um indivíduo que furtou mais de 20 motocicletas aqui em Manaus. E o segundo autor do crime pela morte do sargento da polícia militar está sendo procurado. A polícia civil está pedindo à população uma ajuda para identificar esse indivíduo. Se você quer saber mais detalhes de cada assunto, basta clicar nos links aqui abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.